Olá, boa noite, está no ar o Redação TV desta segunda-feira, 21 de outubro. E hoje nós abrimos o programa conversando com a candidata a vice-prefeita na chapa de Sebastião Melo, Betina Vorme, do PL. A entrevista segue o mesmo formato utilizado com os candidatos a prefeito no primeiro turno, com um minuto para apresentação, dez minutos para responder as perguntas sobre desenvolvimento econômico, cultura, educação e saúde e mais um minuto para as considerações finais. Boa noite, candidata Betina, seja muito bem-vinda aqui à TVE. Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, eu gostaria que a senhora se apresentasse rapidamente para que o público lhe conheça. Eu, meu nome é Betina Vorme, eu sou veterinária, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz residência também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois eu abri a minha clínica ali na rua do Brick da Redenção. Então, eu sou nascida em Porto Alegre e, de preferência, eu não queria sair, né? Eu acabei saindo, depois de quase dez anos de clínica, fui morar no Rio de Janeiro porque eu entrei no Exército. Então, eu fui ser veterinária do Exército, primeiramente como veterinária temporária, como militar temporária, daí eu fiz o concurso e entrei como militar de carreira. Após o concurso, eu vim para o terceiro batalhão de suprimento, que fica aqui em Nova Santa Rita, que é, acho que a maior unidade logística da América Latina, não só do Exército, como de vários outros lugares. E ali foi onde eu aprendi o que eu sei sobre gestão, sobre administração pública, licitações, a logística pesada de grandes cargas, etc. Certo. Candidata, qual deve ser o papel de uma vice-prefeita? Como que a senhora pretende atuar ao lado do prefeito Melo, caso ele seja reeleito? Bom, institucionalmente, o vice-prefeito, ele responde pela prefeitura na ausência do prefeito, quer ele se afaste por férias ou qualquer atividade externa. E nessa seara também, ela representa o município em algumas atividades oficiais e tal. E eu acredito que o vice-prefeito, no papel real, ele vai fazer, às vezes, conforme ele tem formação. No meu caso, como eu tenho uma formação forte em gestão, eu com certeza vou atuar bastante no apoio de gestão, vendo as situações de melhor emprego de recursos, sempre buscando uma adequação correta para o melhor emprego do dinheiro do cidadão, que não é dinheiro público, como eu digo, é um dinheiro do cidadão. As pessoas pagam imposto e querem que as coisas retornem em serviços, em benefícios, em estrutura. Eu acho que é muito importante que o vice-prefeito, ele seja atuante e é o que eu pretendo ser. Certo. E com relação ao desenvolvimento econômico, quais as prioridades para Porto Alegre, principalmente depois da enchente de maio, candidata Betina? O prefeito Melo, ele sempre valorizou muito a situação que envolve a relação com os empreendedores, independente do tamanho, se forem grandes ou pequenos, o microempreendedor individual também. Essa função que envolve uma redução da tributação, congelamento de IPTU, e sempre garantindo que não haverá aumento de impostos, muito antes, pelo contrário, ele cortou algumas tarifas e reduziu 60%, 60 impostos reais, no caso. Isso é muito importante e é uma coisa que eu pretendo valorizar. Tornar a cidade uma cidade atrativa para que as empresas permaneçam aqui e outras queiram vir, também é muito importante. O diálogo entre o empreendedor e o município, ele é muito valorizado e eu acho que é uma boa postura, uma boa política, não pretendo que isso seja modificado, até porque ao lado do Sebastião Melo, eu me identifico com as propostas do que ele fez, do que pretende fazer, sempre baseando na inovação e no progresso da cidade. Ok. Com relação à saúde, qual vai ser o seu olhar, principalmente quando a gente fala de atenção primária à saúde? Porto Alegre é a capital onde a atenção primária, ela é a melhor, se for olhar no ranking nacional. A saúde, ela sempre foi um desafio. Nós tivemos agora, basicamente, um boom de coisas que aconteceram e que aumentaram as demandas nessa área. A primeira é uma ótima notícia, que é o envelhecimento da população, porque Porto Alegre é a capital com maior expectativa de vida em todo o país. Isso é maravilhoso, mas isso demanda políticas públicas muito específicas, principalmente na área da saúde. O IP, que está quebrado, por assim dizer, considerando a estrutura de atendimento e o que ele dispõe a ser atendido. E o abandono dos planos de saúde, porque muitas pessoas não conseguem mais bancar os seus planos de saúde. Tudo isso faz com que haja uma grande migração para o SUS. E essa situação dificulta que o atendimento seja feito a contento, mas o prefeito Mello fez o programa Agiliza, onde ele, só nesse ano, ele fez 64 mil consultas, 14 mil exames. Os números são sempre grandes e pretende continuar fazendo para que a gente consiga atender as demandas que não são só da capital. Vem gente de Alvorada, vem gente de Viamão, vem gente de todo o interior do Estado para ser atendido em Porto Alegre, porque é uma referência, a gente sabe disso. E a gente também sabe que a dor não tem fronteira e as pessoas precisam ser atendidas, não tem sombra de dúvida. Ok. Com relação à educação, qual a prioridade, principalmente para a educação infantil e manutenção e até construção de novas escolas? Essa é uma demanda que já tem programas robustos. Quando o Mello assumiu a prefeitura, ele tinha aproximadamente 11 mil crianças que não tinham acesso à creche por diferentes motivos. Nesse meio tempo em que ele está como prefeito, já foram 7 mil vagas atendidas, tendo ainda um saldo que se pretende colocar em creche no mais curto espaço de tempo, entre agora o final do ano e o início do ano que vem. Então, a educação, ela merece uma atenção bem diferenciada. Nós temos consciência de que tem que ter um programa mais robusto, mais eficiente, sempre para melhorar, sempre buscando atender tudo o que se precisa em termos de demandas de saúde, melhorar o IDEP e assim por diante. Vamos falar agora um pouco de cultura, candidata. A TVF e a cultura são referências a quem recebe muitos artistas gaúchos e porto-alegrenses. E a cultura porto-alegrense tem um potencial muito grande, é muito rica. E em função da pandemia, que já se passaram dois ou três anos e agora com as enchentes, muitos artistas, a comunidade cultural sofreu como um todo. Qual o seu olhar para o setor cultural porto-alegrense? A cultura porto-alegrense, a cultura gaúcha, ela é muito rica. Não só pelo todo viés tradicional, no qual nós temos uma cultura muito especial, muito explorada, eu acho que nós somos um dos estados que tem uma diversidade cultural mais rica e tem sido feita realmente uma atenção bem forte para esse setor. O carnaval foi resgatado de uma forma bastante impulsionada pelo município, porque nós temos uma demanda real que envolve o carnaval. Essa demanda é não só de espaço físico, como disponibilidade de áreas para depois fazer o carnaval em si, as escolas de samba. Houve um investimento grande nessa área, porque é uma área que merece atenção, Porto Alegre gosta disso, é uma coisa que fomenta o turismo. Então, o carnaval tem sido realmente um dos carro-chefes, por assim dizer, da coisa que envolve investimento em cultura. Também tem a FUNPROARTE, que é um fundo, na verdade, que faz financiamento e fomenta atividades culturais variadas, desde cinema, teatro e outras atividades musicais. E nunca, na história de Porto Alegre, outro prefeito investiu tanto como o Sebastião Melo. E isso é uma coisa que se pretende manter. Uma coisa muito legal que nós temos na cidade é a nossa pista de skate. Essa pista de skate, ela é a maior pista de skate da América Latina. E tudo que ela traz, desde a cultura do hip-hop, moda, toda a fomentação dessa atividade, ela acaba impactando na cultura. Então, a gente não pode deixar nada de fora. O Museu de Arte, que vai ser inaugurado de novo agora no local onde era o passo, vai ser um ponto de cultura muito forte. Nós não podemos deixar de lembrar que no ano que vem teremos a Bienal. A Bienal, ela traz uma fomentação geral de cultura, porque vem gente de fora, são artistas de vários lugares, e a gente aproveita bastante, e o município pretende se envolver bastante no setor, principalmente na coisa que envolve a popularização, a democratização da cultura e da Bienal. Porque muitas pessoas, às vezes, não se lembram que tem a Bienal e tal, e a gente vai fazer uma coisa bem forte. Temos a Feira do Livro, temos várias outras coisas que vão acontecendo, e que vão ter uma atenção muito forte para o próximo ano. Tá bom. Nós temos aí um minuto e trinta para as suas considerações finais. Se quiser tocar algum tema novamente ou falar, fique à vontade. É, uma coisa na área da saúde que eu acabei esquecendo de falar, é o CERTA, que é um centro de referência para transtorno com a criança com espectro autista. E isso é uma coisa que deu muito certo, é uma coisa que o Melo pretende expandir, nós queremos fazer o CERTA mais, onde é a partir de crianças de 12 anos em diante. Então, tem muitas coisas que têm que ser melhoradas, muitas coisas podem ser melhoradas, muitas coisas já estão em projetos, são projetos robustos para a cidade. Essa administração, ela sempre buscou o diálogo e as coisas que envolvem desenvolver a cidade como um todo. Nós vamos ter, no próximo domingo, a eleição, propriamente dita. Então, as pessoas vão à urna votar, e dessa forma elas manifestam a sua vontade eleitoral e o que elas apoiam. Nós temos projetos diferentes com relação à oposição, mas, independente do que as pessoas pensam, é muito importante que todos vão à urna, todos busquem votar, todos busquem se manifestar politicamente. Claro que o não votar é uma opção e também faz parte da democracia, mas, na medida em que todos puderem votar, isso ajuda a cidade e coloca a cidade no rumo certo. Muito obrigada, então, candidata vice-prefeita, Betina Vorne. E amanhã você confere aqui no Redação TVE a entrevista com a candidata a prefeita pelo PT, Maria do Rosário. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo. Veja também, acidente em rodovia do Paraná mata remadores de pelotas que voltavam para o Rio Grande do Sul. Aeroporto Salgado Filho recebe primeiro voo comercial e retoma operações domésticas após mais de cinco meses fechado em função dos estragos provocados pela cheia do Guaíba. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Segunda-feira quente de céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa dos 27 graus. Muito obrigada, Matilda. O Redação TVE está de volta com uma notícia triste. Sete atletas de remo e mais dois passageiros de uma van morreram em um acidente de trânsito na noite deste domingo no Paraná. Eles eram de pelotas no sul do estado e estavam retornando de uma competição em São Paulo. Em nota, o governo gaúcho se solidarizou com as famílias das vítimas e acionou a Secretaria da Segurança para auxiliar as autoridades paranaenses. O presidente Lula também se manifestou nas redes sociais prestando solidariedade e oferecendo apoio aos familiares e amigos dos mortos e feridos na tragédia. Uma carreta que carregava um contêiner perdeu o controle e bateu na traseira da van que conduzia a equipe de remadores, arrastando o veículo para fora da pista. A colisão aconteceu na BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Dos dez passageiros da van, apenas um atleta de 17 anos sobreviveu. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Os remadores faziam parte do projeto Remar para o Futuro. A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. No auge da carreira, os atletas tinham entre 15 e 21 anos e participaram no fim de semana do Campeonato Brasileiro de Remo Unificado. E agora uma notícia triste para a comunicação pública do Rio Grande do Sul. Faleceu neste domingo em São Paulo, aos 72 anos, vítima de infarto fulminante, o jornalista José Roberto Garcês, ex-presidente da Fundação Piratini. Ele será sepultado amanhã na capital paulista em cerimônia restrita a familiares. Garcês começou a trabalhar em 1974 e passou por várias empresas de comunicação do Estado. Entre 1999 e 2002, foi presidente da Fundação Piratini, que abrigava a TVE e a Rádio FM Cultura. No seu mandato, foi responsável por dar início ao processo de digitalização da televisão pública. Também comandou a Rádio Brás entre 2008 e 2016, onde ajudou a formular o projeto de criação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Garcês também atuou no Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e na Federação Nacional dos Jornalistas. Depois de cinco meses fechado em função dos estragos provocados pela cheia do Guaíba, o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre voltou a receber voos comerciais nesta segunda-feira. Uma aeronave proveniente de São Paulo pousou na pista do Terminal Gaúcho pouco depois das oito horas da manhã. Neste primeiro momento, o retorno das operações será apenas para deslocamentos domésticos. O restabelecimento da capacidade plena deve ocorrer na segunda quinzena de dezembro, quando serão retomadas também os voos internacionais. A aeronave personalizada com o nome do Estado marcou a retomada das operações do Salgado Filho. Já na pista, o momento foi celebrado da cabine, com a bandeira do Rio Grande do Sul. No terminal, o pai do copiloto, que faz aniversário nesta segunda, era só emoção. Há 26 anos atrás ele era um menininho que nascia no hospital, e que eu peguei no colo e hoje ele está aqui, né pessoal? Eu não posso dizer que não é emoção, né? E ele foi agraciado pela companhia aérea que ele trabalha, em Azul, que fosse junto com o comandante Carlos, os primeiros pilotos gaúchos, representando todos os gaúchos. O primeiro voo comercial a pousar em Porto Alegre veio de Campinas, em São Paulo, de onde saiu por volta das seis e meia da manhã. Pouco depois das oito e meia, os primeiros passageiros acessaram a área de desembarque, onde encontraram música, festa e comemoração pela retomada do aeroporto de Porto Alegre. Os passageiros foram surpreendidos com a recepção. Suyen, a primeira pessoa a cruzar a porta, relatou o clima no voo. O pessoal estava muito emocionado, batendo palmas, os comissários estavam com lenço do Rio Grande do Sul, desde lá de São Paulo as pessoas já estavam super emocionadas com a chegada aqui. Tiago e Caroline vieram passar as férias na Serra Gaúcha. A gente gosta muito aqui da cidade, a gente gosta muito da região, aí a gente resolveu visitar Bento Gonçalves e aproveitamos as férias, então a gente veio para cá e estamos indo para Bento Gonçalves e depois para Gramado. A gente reservou o voo porque a gente já estava com a viagem marcada e só depois que a gente ficou sabendo que era o primeiro voo. Não vai esquecer tão cedo essa recepção aqui? Não, de jeito nenhum. Muito gostoso isso aqui, essa recepção. Muito legal. Então te parabéns, viu? O governador Eduardo Leite esteve no terminal para a chegada dos primeiros passageiros e falou sobre a volta das operações. A operação doméstica que já acontece a partir de agora é uma operação robusta, capaz de trazer todos aqueles que desejam visitar o Rio Grande do Sul, seja por turismo, por negócios, para visita familiares, para voltar à sua terra, seja o que for que os traga ao Rio Grande do Sul. Então a expectativa é a melhor possível, porque ao mesmo tempo que nós sofremos a falta do aeroporto, a saudade ficou imensa, a saudade ficou gigante. E a gente sabe que as pessoas desejam voltar ao Rio Grande do Sul. Os gaúchos que estão fora, os brasileiros que amam a nossa terra, estão convidados a ver o Estado. Antes da enchente, o aeroporto recebia, em média, 160 operações diárias. Nesse formato parcial, o Salgado Filho terá condições de atender até 128 operações. As obras na pista e outras adequações estão em andamento. Temos suficiente capacidade para operar, mas vamos ter problemas porque o sistema de energia está ainda temporário. A gente tem 10 subestações, todas elas foram alagadas e estão ainda em recuperação. Pode ser que vamos ter problema de Wi-Fi e com certeza vamos ter problema de arco-condicionado, porque a instalação não está recuperada, nem 50% só funciona. Então, decidimos começar assim, porque é importante ter a pista, é importante ter os passageiros, mas não está perfeito. Provavelmente, em dezembro vai ser muito melhor e algumas coisas vão até março próximo ano. Gerson é gaúcho, mas mora na Paraíba. A gente tem que mudar muito assim, mudar seriamente, porque é justamente isso, né? A gente tem que retomar, restaurar a normalidade climática, né? Para que não venha a acontecer esses eventos extremos que nem aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Como gaúcho, foi muito triste acompanhar a distância, toda a situação, né? E o retorno das operações no aeroporto Soga do Filho marcou também a retomada dos boletins meteorológicos a partir do aeródromo da capital, que também estavam suspensos desde a enchente de maio. E conforme a METSUL, as informações são importantes para alimentar o sistema mundial de computadores utilizados na previsão do tempo, o que contribui para a precisão dos prognósticos. Além disso, os boletins do aeroporto são uma referência para a visibilidade na cidade e também nas ocorrências de ventos fortes. E vamos ver então como é que fica o tempo nesta terça-feira, que será de instabilidade na maior parte do Estado. Confira na previsão. Um sistema de baixa pressão se forma no Paraguai. O fenômeno favorece a ocorrência de pancadas de chuva a partir do noroeste gaúcho. A tendência é de precipitações ao longo do dia em quase todas as áreas. As exceções devem ser as fronteiras com Uruguai e Argentina. O acumulado projetado não preocupa. As temperaturas seguem em elevação. Mínima de 20 e máxima de 32 graus em Porto Alegre. Variação entre 19 e 30 em Pelotas. Os termômetros vão dos 18 aos 28 graus em Passo Fundo. E quem está chegando na capital pelo Salgado Filho tem boas alternativas de programação cultural para esta semana. Confira na nossa agenda. O conjunto Os Resistores se apresenta no Sarau Elétrico. O evento semanal das terças-feiras, às 8 da noite, no Bar Ocidente, em Porto Alegre. O grupo mistura várias influências que vão do pop ao jazz, rock, entre outras. Igor Pérez, com o grupo, sobe ao palco do Insano Pub. Será na quarta-feira, às 8 e meia da noite. O artista resgata o samba feito por compositores gaúchos sem deixar de apresentar, no repertório, os clássicos nacionais do estilo. O Cine Capitólio exibe nesta semana, em horários variados, filmes europeus que tratam de questões históricas e contemporâneas, entre eles Exílio, uma produção alemã do final da década passada, que relata a vida de um engenheiro nascido na Albânia, que vai para a Alemanha conquistando emprego e um bom padrão de vida. Mas, aos poucos, começa a se sentir discriminado no local de trabalho. E nós encerramos hoje com os resistores. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às 6 e meia. Boa noite. Uma pessoa tão doce Que só me deu coisas boas nessa vida Tá certo que nunca fomos tão íntimos Tá certo que nossos caminhos só se cruzaram às vezes Mas nunca pude imaginar Que meu grande amigo poderia exaltar Um fascista armado contra a vida e a natureza No par do lado No par do lado